Você precisou contratar advogado para entrar com o processo e receber seus direitos? Combinou com ele pagar um valor fixo de honorários no início ou um percentual no final do processo? E ainda pagou despesas do processo? Também teve que pagar algum valor de honorários para o advogado da parte contrária? Sabia que honorários de advogado e despesas do processo podem ser deduzidas do imposto de renda? Me acompanhe neste vídeo para entender quando isso é possível e como fazer da forma correta. Nós já fizemos um vídeo aqui no canal explicando como declarar corretamente valores recebidos de ações trabalhistas. Se você quiser assistir esse vídeo, é só ir na descrição e clicar no link que eu vou deixar. Só que no final daquele vídeo, eu disse que honorários de advogados não podiam ser descontados de imposto de renda, como é feito com médicos e dentistas, por exemplo. Mas um seguidor nosso do canal alertou que existe uma norma da Receita Federal permitindo isso sim. Como aqui na Barbosa e Barbosa nós somos especializados em direito do trabalho, esse tipo de matéria tributária realmente passou despercebido. Mas o nosso compromisso é aprender sempre para ajudar vocês que precisam de informações. E por falar em ajudar, por acaso você não está assistindo esse vídeo sem ser inscrito no canal, certo? Nos ajude a ajudar você e outras pessoas que querem saber o que nós falamos aqui. Não deixe para mais tarde, clique agora nesse botão vermelho e inscreva-se no nosso canal. Mas não esqueça de ativar o sininho, senão o YouTube não avisa você de cada vídeo novo que nós postamos. Me ajude a divulgar a nossa hashtag BBADV. É só procurar por ela no seu navegador e vai encontrar todo o conteúdo que nós falamos sobre assuntos trabalhistas, tanto no YouTube quanto nas redes sociais. Posso contar com você e seu like? Então vamos seguir com o assunto desse vídeo. Nós encontramos a Instrução Normativa 1500 da Receita Federal. E lá no seu capítulo 7, que fala de rendimentos recebidos acumuladamente, tem o artigo 39. Esse artigo permite que você exclua do valor recebido todas as despesas que você precisou gastar com o processo. Inclusive os honorários de advogados. Nós só fazemos vídeos sobre os direitos do trabalhador. Mas essa permissão da Receita Federal não é só para processos trabalhistas. Qualquer processo que você receba valores que será cobrado o imposto de renda, entra nesse benefício. Assuntos de INSS, por exemplo. Mas eu não errei tanto naquele vídeo. Com honorário de advogado, realmente é diferente do que médico e dentista. Não é simplesmente lançar o valor que gastou naquela parte de pagamentos efetuados. Se fizer assim, não vai ter nenhuma vantagem, nenhum desconto. Porque o sistema não reconhece isso automático. Do valor que você recebeu, você precisa diminuir o valor que você pagou para o seu advogado. Ah Bruno, então eu já entendi. Se eu ganhar 100 mil no processo e o advogado me cobrar 30%, que são 30 mil reais, é só eu lançar 70 mil, certo? Infelizmente não é tão simples assim. Quando você recebe valores em processo de INSS ou trabalhista, existem verbas que descontam o imposto de renda e outras não. Diferença de correção, de salário, horas extras, adicional de insalubridade. Esses são alguns exemplos de verbas que entram na base de cálculo para a cobrança do imposto de renda. Mas indenização por dano moral, fundo de garantia e multas são consideradas verbas indenizatórias e não entram na base de cálculo do imposto de renda. Até os juros que são calculados quando você recebe em um processo são isentos de imposto de renda. Eu sei que se você combinou com o seu advogado para ele receber um percentual sobre tudo que você ganhar no processo, vai somar todos esses tipos de verbas que eu falei. As verbas indenizatórias e juros que não entram na conta do imposto de renda e todas as verbas que entram na conta do imposto de renda também. Só que você não pode descontar na declaração do imposto de renda o valor que o seu advogado cobrou sobre aquelas verbas que não foi cobrado imposto. Deixa eu tentar mostrar de uma forma mais fácil. Mas primeiro, você precisa pedir para o seu advogado o seguinte. Cópia da sentença que homologou os cálculos ou cópia da decisão que homologou o acordo. Resumo dos cálculos, discriminando as verbas salariais, as indenizatórias e os descontos de INSS e de imposto de renda. Mas não se esqueça do recibo ou da nota fiscal dos honorários do seu advogado. Vamos ver um exemplo de um caso real onde o processo foi até o final e o juiz homologou os cálculos do perito. Esse caso mostra que o valor total apurado pelo perito foi de R$ 519.711,22. Mas lembra que eu falei que os juros não consideram a cobrança do imposto de renda? Nesse caso, só de juros foi R$ 89.957,22. O certo seria apurar o imposto de renda somente sobre o valor corrigido sem juros, que aqui foi de R$ 429.754. Mas nesse quadro, se você olhar bem, tem verbas consideradas indenizatórias que não incidem imposto de renda. O FGTS e a multa de 40% são alguns exemplos. Só que você não precisa se preocupar em saber disso, porque em todo cálculo tem uma parte que mostra como foi calculado o imposto de renda. Aqui diz que a base de cálculo do imposto de renda foi de R$ 359.580,86. Então é esse valor que você precisa considerar para descontar a parte dos honorários na declaração de imposto de renda. Eu vou tentar deixar ainda mais fácil. Daqueles R$ 519.000, o seu advogado vai cobrar 30%, certo? Isso dá aproximadamente R$ 155.000. Mas na declaração de imposto de renda, você precisa separar o que é rendimento isento e o que é tributável. É só diminuir desses R$ 519.000, aqueles R$ 359.000 que foram base de cálculo para o imposto de renda. Então os rendimentos isentos foram R$ 160.000. E os rendimentos tributáveis R$ 359.000. A parte de honorários que pode descontar do imposto de renda é 30% sobre os R$ 359.000, que dá R$ 107.000. Eu vou mostrar isso para você direto no programa da declaração do imposto de renda. No menu do lado esquerdo, clique em rendimentos isentos e não tributáveis. Clique em novo. O tipo de rendimento é código 04, que é indenizações por rescisão de contrato de trabalho. Se foi você que recebeu, deixe o tipo de beneficiário como titular. Aqui nesse campo, você precisa do CNPJ da empresa. Já o valor é de R$ 160.140,36. A outra parte, você vai lançar em rendimentos recebidos acumuladamente. Novamente como titular. Clique em novo e já selecione a opção de exclusiva na fonte. Coloque o CNPJ e o nome da empresa. Nos rendimentos tributáveis, é só diminuir aquele R$ 107.871,25 de honorário de advogado que foi cobrado sobre a parte dos R$ 359.570,86. Então coloque R$ 251.699,61. O imposto retido na fonte são aqueles R$ 46.729,39. Coloque o mês em que foi recebido o valor. E olhe só a mágica do número de meses. Nesse exemplo, foram usados 60 meses. Lançando 60, olha como o imposto vai cair. Percebeu? Agora você vai informar quanto pagou para o seu advogado sobre aquilo que foi descontado de imposto de renda. Vai em pagamentos efetuados. Novo. O código é o 61. Porque é sobre processos trabalhistas. Se o seu advogado deu um recibo em nome de pessoa física, coloque o CPF e o nome completo dele. Agora, se ele deu uma nota fiscal, coloque o número do CNPJ e o nome da sociedade de advogados. No valor pago, você vai colocar aquele R$ 107.871,25. Isso foi o que o seu advogado cobrou de honorário sobre a parte, coloque em OK e já está lançado. Veja como esse exemplo deu uma restituição no imposto de renda. Pode ser que você caia na malha fina da Receita Federal. É só agendar e levar os documentos. Se você achou que esse vídeo teve algum valor e lhe ajudou, não guarde isso só para você. Mande no grupo de WhatsApp para os seus amigos e para os seus colegas de trabalho. Eu tenho certeza que muitos deles não sabem o que você acabou de descobrir. Obrigado por ter assistido até aqui e até o próximo vídeo. Obrigado.